Mano, na moral, velho. Não quebrou não, não quebrou não. Quebrou, sei lá, quebrou o celular dele. Quebrou o celular dele. Quebrou o celular dele, quebrou. Mano, ah não, velho. E aí, senhores e senhores, beleza? Aqui é então falando do Sr. Pedro. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje, galera, é um vlog muito top mesmo. E eu não tô sozinho, eu tô aqui com o mão. Mano, galera, é o seguinte, pessoal. Tava um salão de cabelo até que veio uma mensagem muito triste no meu celular. Muito, muito, muito triste. Que é o seguinte, galera. Pra quem não sabe, eu oro ultimamente. Ele é meio... Tá meio desligado a vida, né, tipo assim? Muito, muito. Mano, eu quero que vocês vejam, ó. Filma ali, ó. Filma ali. Ali é a largura que vem da piscina pro corredorzinho, né? Pra onde você pode passar. E o oro basicamente deixou este lindo iPhone 6S cair na piscina. Não está funcionando. Sim, não tá funcionando, galera. Por quê? Porque o burro do oro deixou cair na piscina. E basicamente, eu estava lá cortando o cabelo. E o cara que o oro levou pro conserto me mandou um áudio. Porque além do oro derrubar o celular, eu tive que ir atrás do conserto. Ó. Tudo bem? Ô Pedro, eu tenho uma notícia, posso dizer assim, ruim, né, pra mim. Porque eu não vou conseguir consertar o aparelho do oro. Porque entrou água dentro dos capacitores, todos estufaram. Certo? Então, pra poder arrumar o celular, vai ficar quase o preço do celular. E não consigo fazer um preço melhor. Então, o celular dele deu pretê. Certo? Vem aí como você vai fazer pra dar essa notícia pra ele, que ele vai ficar muito triste. Tá? Mas eu fiz o possível aqui pra tentar recuperar, mas sem chão. Só que aí que tá. Eu vou dar a pior notícia de todas. Além de, tipo assim, o oro, eu falei pro oro, o oro, se o celular vai ficar pronto, eu vou pegar o que tá no meu nome. Porque eu fui lá atrás, eu que fui atrás pra arrumar o celular do oro. Só que não tem mais conserto, galera. Tipo assim, no máximo que tem de conserto aqui, é a tela. Então, tipo assim, o que o oro vai fazer com uma tela de 100 reais? Vamo vai comprar o celular de papel. Virou, 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 virou uma coisinha qualquer. 100 reais, não vai, não vai me arrumar o iPhone do oro, galera. Assim, acabou. Morreu o iPhone 6s do oro, não liga mais. Então, o que eu vou fazer, pessoal? O oro acha que o celular dele vai arrumar. Só que que vai acontecer? Eu falava, o oro, o seu celular chegou aqui, ele não tá em casa agora, ele tá lá na rua. Mano, o seu celular, oro, não está, tipo, pegando, vou falar, né. Tipo, na verdade, eu vou falar que tá pegando, né. Tem que falar que tá pegando, né. Tem que falar que tá pegando, o senhor do oro tá pegando, só que daí ele vai achar. É, que só precisa colocar pra carregar e tal. É, tá desligado e tal. Olha, ele tá pegando e tal, só que da hora que ele vai chegar, eu já vou começar a falar assim, ah, então, é, tá o celular aqui e tal, não sei o que. Só que o que eu vou fazer? Pessoas não descarem de novo na piscina? Não, mas é que tava assim, pô, oro e tal, vamo trocar uma ideia. Aí, pum, eu vou jogar, mano, já tá quebrado. Tô tipo assim, não tem mais volta, senhor do oro, galera. Acabou esse iPhone, então, mano, vai ser uma trolada muito top. Eu acho que ele vai chorar. Não, ele vai chorar, velho. Ele chorou até a hora que eu já deram. Não, o dia, a primeira vez que ele caiu na sua arma, devia ter filmado aquilo, velho. Ele foi muito bugado, ele foi assim, mano, ó, o corredor, mano, como o cara pegou uma pessoa na piscina. Mano, tipo, não tem sentido. Ele foi um caiu do bolso ainda. Do bolso, mano. O cara, mano, ele perdeu um iPhone. Simplesmente, ele perdeu um iPhone, jogou na piscina. E eu vou dar a troladinha máxima, ele tá achando que tá pegando de novo, eu vou jogar na piscina. É, galera, é como se fosse um papel, porque literalmente virou um papel. Acabou, mano, já era, não liga, acabou. Esse iPhone dele já era. E eu, como sou um grande amigo, fui lá, levei pra consertar, fui atrás. Ainda emprestei um celular pra ele, emprestei um celular da amiga da minha mãe que tá usando o celular, um Android, né, da amiga da minha mãe que eu achei lá pra emprestar pra ele que ela não tava usando. Então, tipo assim, no fim das contas, eu só vou jogar o que tá quebrado. Só vou terminar de quebrar o que quebrou. Então, mano, deixa muito like nessa trolada, muito épica, se inscreve no canal que é muito importante. E segue nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, também tá na descrição. E vocês viram o ódio do cara do celular, fim, deu PT. Vocês lembram que a hora eu tuitava que tava sem celular, não sei o quê? Então, realmente tava sem celular, agora o celular chegou e eu vou terminar de quebrar ele. Nem a tela, mais de 100 reais, vai funcionar mais. Já era. Já era, acabou. Então, ó, aqui, ó, só pra vocês... Ai, meu coração vai doer. Ai, aqui, ó. Ai, pronto. Ai, racha, velho. Acabou, agora não tem mais volta. Então, é isso. Eu vou esperar a hora eu chegar, a hora que ele chegar, ele foi lá comprar, sei lá o que ouro, tá... Mano, ele tá tão triste com aquele celular que ele tá, que tipo, ele tá andando sozinho por aí, não sei. Mas é isso. Vamos que vamos esperar a hora eu chegar. Vai deixando muito like nessa trolada. Mano, vai ser muito épico, tá aceso. Ah, tô bastante, quero ver a cara dele. Tem um monte de abelha aqui, velho. Tem nossa abelha atacando câmera. Mano, tem nossa abelha atacando câmera. É Deus castigando. Mas é isso. Vamos que vamos, vamos esperar a hora eu chegar e tamo junto. Deixa muito like e é nóis. Olha bem, olha bem, olha bem. Mas, galera, vamos lá então. Tô me esperando a hora eu chegar. Ele falou que já tá vindo. E, mano, eu tô com um pouco de dó dele porque, tipo, assim, mano, é 2 mil reais que ele não perdeu aqui no celular. Na época, certeza que ele pagou quase 3 mil porque é iPhone, cês sabem, né, mano? Nossa, ele falou que tava na esquina aí, rapidinho. Meu Deus do céu, tá. Vamos ver. Pera aí. Alô? É você já? Mano, por que que ele não morava? Pera, é burro, ué. Eu falo que ele ligava. Ele não vai baixar, gente. Vai, vai. Eu acho que ele... Não, não, nem esconde a câmera. Ele aqui, ele aqui, ó. Não, não, nem esconde a câmera. Tô ele. Olha, ó. Ah, olha que chegou. Olha, só tirou a escolha aqui a primeira. Tá sem bateria, lá que chegou. Daí, hein. Chegou seu iPhone, olha. Você tá feliz pelo seu iPhone novo? Chegou? Tô louco, mano. Tá sem bateria, mas... Mas, tipo... O cara arruma um... Nossa, velho. Não, velho. Eu fui sem querer. Mano, moral, velho. Não quebrou, não. Quebrou, sei lá. Quebrou o celular dele. Quebrou o celular dele. Escorregou, escorregou. Quebrou. Mano, olha não, velho. Olha esse aqui, velho. Deixa eu mostrar pra galera. Olha isso. O celular dele acabou de chegar no conserto. E o Pedro quebrou de novo. Escorregou, olha. Nossa, mano. Olha isso, velho. Calma. Não chora, não, velho. Não, agora tá mais caro ainda. Não chora, não, velho. Calma, calma. Não chora, não, velho. Mano, não, não. Não, 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 não. Não, é, arrumou já. Arrumou. Agora vai ter que... Tá, pera. Arrumou a tela. Já era. Tu vai ter que trocar a tela agora. Pera, calma. Deixa eu falar. Seguinte, estamos gravando o vídeo. O que? O assessor deu o PT. Como assim? Calma, deixa eu mostrar o áudio de novo. Olha, eu fui lá. Você viu que fui eu que fui atrás de arrumar o assessor, né? Pedro, boa tarde, tudo bem? Ó. Ô, Pedro, eu tenho a notícia, eu posso dizer assim, ruim, né? Pra mim, porque eu não vou conseguir consertar o aparelho do óleo. Porque entrou água dentro dos capacitores, todos estufaram, certo? Então, pra poder arrumar o celular, vai ficar quase o preço do celular. E não consigo refazer um preço melhor, então o celular dele deu o PT. Vocês gostam de rir da desgraça dos outros, hein? Eu não falei, né? Eu só tô fio lá. Você tá rindo também aí, ó. Deu o PT? Ah, já era, mano. Já tinha ficado visto que ia ter caído lá. Deixa eu ver, mano. Ah, mas essa tela aí, de repente, é fácil. Não, aí dá, não. Aí pior, dá pra vender a tela. Aí agora não dá pra vender... Valia 100 conto essa tela, falei com o cara. É dinheiro. 100 reais. Eu te dou 100 reais, pronto, acabou. Ora, te dou 100 reais aqui. Então, senhor, já era, deu o PT, correu tudo por dentro. O máximo que dá pra salvar era a tela que não dá mais, que valia 200, 100 reais pra ele ter dado iPhone. Mano, mas a burrice foi de quem? Não, eu deixo eu cair, mas, pô, acontece. Não, galera, olha aqui, eu sou óleo. Eu tenho esse espaço inteiro pra andar. Só que não, eu sou óleo. Eu vou andar aqui, ó. Eu vou andar aqui. Não, fica o celular no bolso. É, eu vou andar assim, gente, queira, só. Eu vou andar assim, eu sou óleo. Mano, por quê? É isso que a gente quer saber. Escorregou do meu bolso, mano. Mas é isso, mano, você perdeu um iPhone. Eu te dou 200 conto aqui pra você ficar da tela. Comprei só a tela do seu celular, achou um comprador da tela do seu iPhone, sou eu. Comprei só a tela, te emprestei o Android lá. Mano, eu já joguei lá, pô. Já era. Já era. É meu, mano. É meu. Ele pulou, não, você não pegou o celular que já tá estragado. Eu não conheço, não, velho. Eu não sei se eu fio ou se eu rio. Vé, te tem que comprar o celular, mano. Não fica triste, não. Não, custou. Oxi, mas dá até o PT, você não viu? Ajuda, cara. Deixa eu tirar o meu da reta aqui, ó. Tem nada a ver, tudo coisa do pelo. Não, mas galera, vocês já viram o áudio do cara que arrumou o celular dele, que deu, arrumou, né? Deu PT no celular do Oreo. Não tem mais volta, não tem como mais arrumar o celular dele. Eu ainda fui firmezo, vou dar 200 reais pra ele comprar a tela do celular que nem funciona. Vou comprar o iPhone. O que? Mano, meu Deus do céu, tadinho. Não, pra ver se eu fio ouro. Fica aí, mano. Tá bom. Eu tô rindo, já fui. Pessoal do bom, você ganhou 200 reais. Já pagam o celular aí. Tá fria com você? Tá fria? Tá um pouquinho. Você gostou? Tá gostei, você é bom hoje? Ah, podia ser melhor, né? Mas... Pô, eu tava esperando que o celular funcionasse, galera. Então, quando eu tirei da piscina, ele tava funcionando. Ele aprova a água? Ele aprova a água? Ele caiu dentro da piscina, você esperava que ele funcionasse ainda, mano. O do Adriano ficou quase um dia na água lá. Mas não era uma piscina, ficou uns 3 minutos dentro da piscina. Você tentando tirar, não deixava pegar. Cloro, teus produtos. Deu PT o celular, acabou o iPhone. Galera, quem quiser dar um iPhone pro Oron, coitado, ó, tá? Ô, tô aceitando mesmo, quem quiser. Eu tenho que emprestar um Android velho pra ele, um celular. Olha como sou firmeza. Levei o celular do Oron pra arrumar. O cara falou que deu PT. Eu fui lá, emprestei um celular pro Oron. Eu emprestei um celular pro Oron. Ainda vou dar 200 reais pro Oron, comprar a tela de um celular que nem funciona. E aí ele tá achando que ia ruim ainda. Não. O quê? Não, tá bom. Tá bom. Não tá? Oxi! Se não tivesse boa, né? Hã? Menino! Mas tá triste? Não tô, mano. Véi. Não, na moral, mano. O que você vai fazer? Vai enterrar? O que você vai fazer? Vou enterrar. Vai fazer. Agora todo mundo comentando no vídeo é hippie celular do Oron. Meu Deus. E aí, Rora? Acabou o iPhone? Pio, eu tinha esperado que ele ia funcionar ainda, galera. Porque quando eu cheguei lá pra arrumar, ele tava ligando. Mas o cara falou que tava tudo estragado. Mas tava ligando. Não tava ligando. Não tava ligando, gente. Galera, mas é isso. Eu ficando com esse vídeo por aqui. Foi uma trollada muito épica. Deixa muito like nesse vídeo. Se inscreve aqui no canal. Se inscreve no canal do Orion. No canal do Mão. Do Kibox. Mano, segue eu também no Instagram, Facebook, Twitter. Tá na descrição. É muito importante. Tô curtindo fotos suas e tudo mais. E vamos que vamos. Tem que ir pra não chorar, né? Mas é isso, galera. Falou. Não, vou não. Pula os três. Pula os três. Não, não. Tá gelado, tá gelado, tá gelado. Vamos junto, vai. Tá gelado, tá gelado. Vai, 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 vai. Vai, vai de novo, meu Deus. Vai. Galera, mano. Mas é isso. Deixa muito like e dá uma tchau, Orion. Tchau, galera. Se alguém quiser me dar um iPhone, eu tô acertando. Boa, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado.